Big Brother. Bárbara Parada chora ao falar com Vicente, não me calha bem ouvir algumas coisas. Juliana Vieira entrou na casa do Big Brother e Bárbara Parada não escondeu o descontentamento. Esta terça-feira, dia 20 de dezembro, chorou com a forma como Miguel Vicente fala com a colega. Bárbara Parada garantiu que está a gostar muito de conhecer Juliana Vieira e até da forma como ela a está a respeitar. Contudo, o mesmo não senta em relação ao namorado, depois de já ter avisado que não gostava da forma como o Algarvio estava a agir com a colega. Emocionou-se a falar com Miguel Vicente esta manhã. Tenho um bocadinho mais de atenção. Não me calha bem ouvir algumas coisas. Eu sou bio é desbocada, mas as brincadeiras que o digo são mais tranquilas do que tu dizes. Começou por dizer. A Nortenha deu o exemplo de quando o namorado falou nas mamas de Juliana Vieira e confessou que ficou desconfortável. Tendo em conta que é o seu namorado a mandar piropos a outras mulheres. Chegar aqui uma mulher e vocês estarem todos esfumeados. A falar dela. Estão todos malucos? Continuou, referindo que até está com pena da colega pela forma como os homens da casa mandam piropos à jovem. Tchau. Tchau.